Música Bom dia, desejo que hoje e toda a sua vida Sejam abençoados e cobertos pelo manto protetor de Maria Santíssima Meus irmãos, com muita alegria, com fé Começamos agora a nossa novena Maria Passa na Frente Este é um momento tão especial, tão forte aqui na Rede Vida Em que nos encontramos de segunda a sexta Para apresentar a Mãe de Jesus e Nossa As preces que trazemos no coração E o tema de hoje tão interessante é este Deve haver segredos entre os familiares Meus irmãos, a resposta é muito clara Deve haver confiança É claro que muitas das coisas em que se envolve privacidade Muitas das coisas que nós guardamos no coração Elas podem ficar guardadas conosco e serem partilhadas Por exemplo, as nossas confissões com o sacerdote Com as pessoas em que temos confiança A família de fato é o nosso primeiro berço Agora, também é muito importante saber que os nossos familiares merecem a confiança E eles devem fazer de tudo para nos ajudar Uma família ajuda Os membros de uma mesma família são responsáveis uns pelos outros Portanto, que cresça a confiança Nunca a invasão de privacidade Mas que cria essa confiança para partilharmos nossas necessidades Angústias e os segredos serem, através da fé, compartilhados entre nós Eu quero muito ouvir você, suas aflições, seus anseios Conta para mim, eu vou rezar por você Envie suas intenções pelo nosso WhatsApp Hoje é o sexto dia da nossa novena Vamos pedir Maria, passa à frente da minha família Nossa Senhora está segurando a mão do menino Jesus Nesta imagem que nos recorda como ela é amorosa, generosa, como ela é doce Estende as mãos também para nós E nós, espiritualmente ligados a Maria e a Jesus Começamos a nossa oração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Maria, passa à frente da minha família Maria, passa à frente para que a minha família seja de Deus Maria, passa à frente para que o amor seja a lei em nossa casa Maria, passa à frente para que os nossos anjos da guarda se saúdem Para que a nossa comunicação seja repleta E para que os nossos relacionamentos sejam agradáveis aos olhos de Deus Maria, passa à frente para que a minha família seja um celeiro de santas vocações Para o altar e a vida consagrada, o matrimônio e a sociedade Maria, passa à frente para que não falte o pão de cada dia e a graça do trabalho Maria, passa à frente para que não haja amargura e nem egoísmo em nossa casa Maria, passa à frente para que a mentira e a tristeza não nos ganhem nunca Maria, passa à frente para que o ódio, as contendas e as desuniões não falem alto Maria, passa à frente para que não haja em nossas famílias lugar para a frieza, a falta de diálogo e a indiferença Maria, passa à frente para que nossas famílias sejam protegidas do ciúme e da inveja Maria, passa à frente para que sejamos poupados de toda forma de violência e de maldade Maria, passa à frente para que sejam estreitados os laços familiares que nos unem Maria, passa à frente para que sejam dilatados nossos corações pela força renovadora do perdão Maria, passa à frente para que nossa família seja uma igreja doméstica e um santuário repleto de vida Maria, passa à frente para que não morramos antes da graça da conversão e sem antes de sabermos da salvação dos nossos Maria, passa à frente para que no momento da nossa partida encontremos as portas do céu abertas Maria, passa à frente para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor e a mais ninguém Doce Mãe de Deus e nossa, passa à frente E agora, reze comigo assim Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também porteira Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço Passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti Ninguém foi decepcionado por ti Depois de ter te invocado e pedido a tua proteção Só tu, com o poder de teu filho Podes resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém Nós rezamos com fé E agora, com essa mesma fé, com alegria Vamos à proclamação do Evangelho de hoje Nosso Senhor sempre tem uma mensagem E a leitura do Evangelho vai nos falar sobre a simplicidade Ouçamos com atenção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus chamou os doze E começou a enviá-los dois a dois Dando-lhes poder sobre os espíritos impuros Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho A não ser um cajado Nem pão Nem sacola Nem dinheiro na cintura Mandou que andassem de sandálias E que não levassem duas túnicas E Jesus disse ainda Quando entrardes numa casa Ficai ali até vossa partida Se em algum lugar não vos receberem Nem quiserem vos escutar Quando sairdes Sacudia a poeira dos pés Como testemunho contra eles Então os doze partiram E pregaram que todos se convertessem Expulsavam muitos demônios E curavam numerosos doentes Ungindo-os com óleo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus amigos A missão do discípulo de Jesus É imitar o próprio mestre Jesus era extremamente simples A sua vida não era repleta de ostentação De riquezas materiais Jesus pede que acreditemos na providência divina Não levem duas túnicas Não levem dinheiro na cintura Ou seja, não fiquem demasiadamente preocupados com as coisas materiais Deus há de provir Nós precisamos acima de tudo Acima das coisas materiais Colocar a nossa fé A vida espiritual O discípulo verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo Realiza boas obras E faz isso com simplicidade Aliás, é através da simplicidade que Deus se manifesta Basta vermos a grande figura de Nossa Senhora Que se apresenta Eis aqui a serva do Senhor Depois deste momento tão bonito em que refletimos juntos sobre o Evangelho Quero pegar direto da nossa urna cinco intenções Cinco é o número sagrado Cinco é o número de mistérios que rezamos no Santo Terço diariamente Vamos ver o que nossos irmãos estão pedindo Então, primeira intenção Segunda Terceira Quarta E também a quinta Rezar uns pelos outros é o que nós devemos fazer, pois somos irmãos Cleide Mar de Minas Gerais está pedindo orações para o filho querido Eduardo E também pela querida neta Alice Amor, saúde, paz, harmonia e compreensão Cleide Mar, que bonito Que Deus abençoe E você que é duplamente mãe Vai com certeza obter as graças de Nossa Senhora Um coração de mãe A própria Virgem Maria nunca negaria esse pedido Mayra Sequeira de Souza de Franca, São Paulo Pede oração pela família e por todas as pessoas desempregadas Em especial por ela Mayra, vamos rezar por você E que Nossa Senhora passe à frente Daqueles que precisam de um trabalho Digno Terceira intenção Arlinda Trindade Honório de Iguaçu, do Rio de Janeiro Gostaria de colocar o nome do meu filho Na novena Maria Passa na Frente Para iluminar o exame, pois ele está no hospital com uma alta taxa de problema Vamos rezar Arlinda Vamos rezar Arlinda Vai dar tudo certo, tenho certeza na confiança da proteção de Maria Santíssima Isabela Calisto de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais Peço oração para minha mãe que ela possa se arrepender de todos os seus pecados Amém Isabela, vamos pedir oração para que todos nós nos arrependamos Todos somos pecadores Rezemos pela nossa conversão e de toda a humanidade E a quinta intenção Deixa eu ver É da Cida Rocha Silvestre de Santos Bom dia Padre Lúcio Sesquim Agradeço a Deus pelo dom da vida Peço saúde e paz para toda a minha família Em especial pela saúde da minha irmã Célia Cida, vamos rezar por você com todo o amor Você viu agora as intenções que foram compartilhadas Você também pode enviar Aliás, ficamos felizes com isso Envie sua intenção pelo nosso WhatsApp Ou através das redes sociais do Canal da Família Nós fazemos questão de sempre rezar por você Com o apoio do projeto Juntos Pela Vida Que nos ajuda a levar uma programação melhor a cada dia para dentro do seu lar Meus irmãos, o Magnificat é um cântico tão bonito, profundo Ele é entoado com frequência na liturgia cristã Ele nasce do Evangelho de São Lucas Lá é proclamado pela Virgem Maria quando ela visita sua prima Santa Isabel Depois de Nossa Senhora saudar Isabel Que está grávida com aquele que será conhecido como São João Batista A criança se mexe dentro do útero de Isabel Então Isabel louva Maria por sua fé E a Santíssima Virgem Maria entou o Magnificat como resposta Nós vamos fazer o mesmo O Magnificat e o Santo Terço são as orações por excelência de Nossa Senhora Por isso pegue o seu Terço também Porque após o Magnificat vamos juntos oferecer a primeira Ave Maria do dia Juntos meus irmãos Juntos meus irmãos Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Juntos vamos rezar a primeira Ave Maria Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E chegou o momento em que eu vou conceder a você A minha bênção Para que o seu dia seja repleto de paz De saúde e de alegria O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Desça sobre você e sua família Livrando de todos os perigos E protegendo de todos os males A bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai, e do Filho E do Espírito Santo Amém Terminamos neste momento A nossa novena Maria Passa na frente E eu convido você a participar conosco Diariamente através do nosso WhatsApp Você também pode baixar o aplicativo da Rede Vida Para acompanhar o nosso programa Através do seu celular Basta ativar o sinal de notificação para o programa Novena Maria Passa na Frente E você será avisado Dez minutos antes de o programa começar No próximo encontro Vamos rezar para que Maria nos ajude A perdoar Aqueles que por algum motivo Nos magoaram Envie suas intenções E às seis da tarde Ao vivo Vamos rezar o Santo Terço Completo Deus te abençoe Um dia maravilhoso E salve Maria Amém Amém Obrigado.